O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A Prefeitura de Itapes, através da Secretaria de Obras do Município, iniciou nesta quarta-feira, 31 de janeiro, mais uma grande operação tapa-buracos em ruas e avenidas do município. Conforme a assessoria de comunicação da Prefeitura, as obras de melhorias e recuperação serão realizadas na Avenida Cis Brasil, Avenida Getúlio Vargas e Rua Flores da Cunha. Durante os trabalhos, haverá alterações no trânsito devidamente sinalizados pelo Departamento de Trânsito da Prefeitura. As obras de melhorias deverão ser finalizadas nesta quinta-feira, 1º de fevereiro. Legenda Adriana Zanotto